Meus amados e minhas amadas, o tempo passa e a gente nem percebe. Nós já estamos chegando ao fim do mês de março. Parece que os umbrais da Páscoa já se aproximam. Mas nós continuamos com a parábola do bom samaritano. E eu continuo soltando a minha imaginação. Hoje, que beleza! O texto nos diz que aquele samaritano pega as feridas daquele homem, passa óleo, passa vinho, mas agora vem um movimento por demais sério e lúcido. Ele põe o homem na sua montaria e vai de pés. Queridos irmãos e irmãs, para que eu seja próximo do outro, eu preciso sentir a sua dor. Ficar no seu lugar. Ponha-se no lugar do outro. Às vezes nós julgamos as pessoas. Achamos que é brincadeira, achamos que é pouca coisa, mas precisamos ficar no lugar do outro. Você já imaginou, por exemplo, uma pessoa mergulhada na depressão, pensando no suicídio? E ainda você dizer que isso é bobeira? Que isso não é coisa séria? Que você está fingindo que isso é coisa pequena? Ponha-se no lugar dele para sentir a sua dor. Ou então aquele mendigo, que você acha que ele é preguiçoso ou preguiçosa? Está pedindo e devia trabalhar? Se ponha no lugar dele para você sentir isso. Até mesmo o adolescente, que chega para conversar com o pai e a mãe, que está apaixonado ou apaixonada, e você diz que é besteira. Não é besteira, é sério. Ponha-se no lugar dele. Você hoje entende como coisa simples, porque já está uma pessoa madura, já tem a experiência da vida, já tem o know-how da caminhada. Mas para o adolescente, isso é coisa séria, profunda. Por isso ponha-se no lugar dele. Só sente a dor mesmo quando ela está apertando. Eu só sei que o meu sapato está machucando quando eu sinto o meu calo. Então vamos nos colocar no lugar do outro. Como o samaritano fez, colocou aquele homem na sua montaria. É literalmente colocar-se no lugar do outro. Eu não posso ter compaixão se eu não me ponho no lugar do outro. Eu não posso sentir a sua dor se eu não me ponho no seu lugar. E nem você será capaz de me entender se não se colocar no meu lugar. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe e nos dê o dom da compaixão. Muito obrigado. 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 Obrigado.